Conheci o supermercado em Dubai, no Carrefour, e olha o que que tem. Leite de camelo, esse é o natural, puro, tem de chocolate e também tem de açafrão. Puxa R$4,25, que é R$4,00, mais ou menos. Bacana, o que que mais tem diferente aqui no supermercado? Fazer um monte de coisa, os produtos são mais ou menos os mesmos, muita coisa internacional. E as carnes, não tem porco e não tem? Só porco. Ah, só porco, não tem porco. Aqui é porco e é pecado. Esse aqui. Churrasquinho, pedido barro, já tem que colocar o tosse pequeno. Churrasquinho, e pips. Tipo de fruta, bem fruto. Essas são as mesmas, tem todo tipo de fruta aí, ó. Milão brasileiro aqui. Starbucks aqui, no Carrefour. Tchau, tchau.